Olá, graça e paz! Eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 25 e 26. A Palavra de Deus diz, não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração, não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Sabe, o livro de Provérbios no capítulo 7 nos traz o relato de um rapaz sem juízo que caiu na armadilha de uma mulher adúltera e imoral. Ele se entregou a ela como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, como diz o versículo 22. Existem algumas precauções que tanto o homem como a mulher devem ter, como desconsiderar qualquer relacionamento profundo que não seja com a sua própria esposa ou o esposo. Não se esqueça, a infidelidade traz consequências terríveis. Primeiro, ela entristece a Deus. Ela desonra o nome do Senhor. Ela torna a pessoa inadequada para o ministério. Causa uma ferida dolorosa. Ela machuca os filhos e lhes causa vergonha e dor. Ela desqualifica a pessoa a ensinar os preceitos de Deus aos filhos. Ela abala seriamente o respeito próprio. Ela provoca um terrível sentimento de culpa. Sabe, Deus perdoa o pecado, mas muitas vezes a própria pessoa não consegue se perdoar. A traição gera marcas, sequelas que podem prejudicar o relacionamento com o cônjuge e filhos. A pergunta para mim e para você hoje, será que vale a pena pagar esse preço? Proteja a si mesmo e proteja o seu casamento. Esteja atento às armadilhas que Satanás espalha pelo seu caminho. Invista em seu casamento e seja fiel. Lembre-se, a fidelidade e a confiança fortalecerão a sua vida conjugal e elas tornarão o seu casamento muito feliz. Creia nessa palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, o Senhor tem falado ao nosso coração de uma maneira muito direta com relação à traição, à infidelidade, ao adultério. Pai, em nome de Jesus, clareia mesmo o nosso coração, a nossa mente, Pai. Dá-nos a sabedoria para fugir das armadilhas, das ciladas de Satanás contra a nossa vida, em especial contra o nosso casamento. Pai, que nós possamos estar fortalecidos na Tua palavra e que possamos estar atentos para fugir mesmo das tentações. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra de bênção sobre cada vida que houve esta palavra neste tempo, Pai. Que esta vida possa ter mesmo a sua palavra frutificada e fortalecida para a honra e glória do santo e bendito nome do Senhor Jesus. Pai, que possamos fugir do pecado. Pai, que não negociemos com prazer, Papai, em nome de Jesus. Pai, esse é o desejo do meu coração neste tempo. Eu oro agradecido no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Góspel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Góspel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima.